Fala pessoal, tudo bom com vocês? Dando continuidade na série de vídeos destrinchando a Ducati Multistrada V4S 2022. Hoje vai ser um vídeo de review completo, assim como foi no da Taig 1200 Rally Explorer. Vamos subir a serra, curvar, acelerar, ver consumo, uma velocidade de cruzeiro, 100, 110, testar o controle de cruzeiro, testar o controle de cruzeiro adaptativo, radar de ponto cego, e destrinchar essa moto como um todo. Ver se a usabilidade dela é tão boa quanto o da GS, da Tiger ou superior, claro. Envolvendo ciclística, retomada, velocidade final, economia de combustível, dentre diversos fatores que compõem o que? A tão falada ciclística da moto e algo que é tão buscado pelos motociclistas. Encontrar uma moto que tem uma ciclística perfeita, ou quase que perfeita, que te agrade em diversos pontos. Vamos conhecer a moto um pouquinho de perto? Uma breve apresentação dessa máquina, Ducati Multistrada V4S, motor 4 cilindros em V, como o próprio nome já diz, 1.158 centímetros cúbicos de capacidade, que gera impressionantes 170 cavalos de potência e 12.7 quilos de torque. Roda 17 na traseira, 19 na dianteira. Brembo Stilema, de última geração, suspensão invertida, tanto eletrônica semi-ativa na dianteira quanto na traseira, 180 de curso na traseira, 170 na dianteira. Tanque, 22 litros de capacidade, painel TFT de 6.5 polegadas, um dos mais completos da categoria sem sombra de dúvida. Obviamente, o sistema de iluminação dessa máquina completamente em LED, não poderia ser diferente. Aqui vocês podem ver o controle de cruzeiro adaptativo, o radar dele, o sensor. Bom, breve apresentação, bora pegar a estrada e acelerar essa máquina. Pessoal, antes de começar o vídeo propriamente dito na rodovia, olha só que interessante. Eu fiz a conexão através de dois aplicativos, que é o MyConnect e um outro de mapa, então consigo utilizar o GPS, aqui no painel da moto. Olha só que interessante. Aqui ele traçou a rota, que eu tracei, que é para o local de destino, e você ainda tem diversas informações aqui no painel. Velocidade, giro do motor, indicador de marchas, o modo de condução que você está, tá? Então, bem completo, tecnológico, a velocidade do limite. Muito top, galera. Meu irmão à frente com sua TAG 900 Rally Pro, meu amigo Vinícius, na retaguarda com sua R150GS Triple Black 719. Primeira parte do vídeo, mostrar aqui para vocês a questão do consumo andando em uma velocidade cruzeiro, andando em uma velocidade boa. Então, vou acionar aqui o controle de cruzeiro, 7, né? Selecionar, obviamente. Vou colocar aqui 110. 110. Travado aqui em 110. Zerei o trip, acabei de abastecer a moto. até o momento. 15.2 de consumo andando a 110 km por hora. E, galera, passar para vocês alguns dados interessantes quanto o consumo vai se estabelecendo. Muita gente acha que a Ducati peca em questão de revisão, de desvalorização. Essa Ducati aqui, por exemplo, a revisão dela é a cada 15.000 km ou 24 meses. 15.000 km ou 24 meses. É isso mesmo que vocês ouviram. Ou seja, olha só, o controle de cruzeiro adaptativo funcionando. Meu irmão está na frente, diminuiu para a velocidade dele. Vou jogar para o lado. Olha só, ela volta instantaneamente para a velocidade que estava. Já funcionou, já o teste está concluído. Mas falando aqui da revisão, 24 meses ou 15.000 km. Ou seja, e detalhe, o cara falou que só vai encostar uma ferramenta nessa moto, obviamente, não sei se trocar óleo e filtro, em 60.000 km. 60.000 km. Então, acaba que não é tão custoso quanto eu pensava. Obviamente, uma revisão top dessa deve custar uns 5.000 reais. Só que se vai fazer só daqui a dois anos. E tem outro detalhe. Você consegue a garantia de fábrica dela dois anos, você conseguindo estender o mais três anos, pagando menos de 3.000 reais. ou seja, a garantia de fábrica passa de dois para cinco. Cinco anos. Aí sim, galera, eu acredito que vale a pena, tá? Vale a pena sim. Controle de cruzeiro adaptativo funcionando. Está aqui. Eu consigo regular também a distância, mais perto, mais longe. Está aqui na distância mediana. O computador de bordo está para 110, mas ele está aqui em 95. Vou jogar para o lado. aqui, olha o desenho aqui. Ele sabe que não tem ninguém à frente, não tem nenhum veículo à frente, identifica e retoma para a velocidade. Aqui está, tá? Consumo em 16.2. 16.2. Bom, galera, 8.7 km, 16.3, tá? Já deu para ter uma média mais ou menos andando nessa velocidade. quanto que ela marca de consumo. Talvez melhore um pouquinho nas descidas, talvez piora um pouquinho na subida. Beleza? Agora vamos saber qual é a média de consumo, né? Na tocada mais forte. Na tocada um pouco mais forte, mas não tão agressiva. Então, quanto será que a média vai cair? Normal, ó. 130, 140, que é uma velocidade que para uma moto dessa aqui, literalmente, no nada. E aí A 200, o computador marcou 5, galera. 5. Finalizar aqui o trecho na rodovia. Vamos andar um pouquinho mais forte. Vamos sentir ela aqui como a porta. É, galera, anda muito, hein? Foguetão. Modo esporte. Potência total. Poder de inclinação absurdo. Gostou desse Quick que ele tem um comportamento realmente de moto esportivo. Então, ele ele sobe muito bem as marchas, ele desce muito bem as marchas. Como a moto tem muita potência, eu consigo chegar, consigo sair, melhor dizendo, de uma curva com mais rapidez. 65. . . . . . Vamos lá. 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 destino alcançado parte estadual da pedra azul vai galera deixa eu parar mais a frente um posto bem bacana ponte já do pessoal no final de semana até o momento 106 km rodados 13.4 de consumo tenho 177 de autonomia ou seja na teoria essa moto rodaria 290 para 300 km andando de boa normal andando normal não vou falar de boa não a gente fez uma velocidade média de 91 por hora 1 hora e 13 agora virou é isso aí é isso aí tomar aquele café agora e passar as minhas impressões para vocês detalhe né como já mostrei no vídeo anterior da Tiger olha só a vista galera que vista privilegiada que vista privilegiada finalizando o vídeo agora passar as minhas impressões dessa super máquina Ducati Multistrada V4S 2022 simplesmente Big Trail mais potente da categoria galera vamos lá ciclística dela como eu falei perfeita total estabilidade em curvas retomadas frenagens mais bruscas que eu realizei tá posição de pilotagem dela me agradou demais eu cheguei muito inteiro o guidão fica na posição super agradável o banco me surpreendeu tá ele não é um banco tão largo quanto o da GS como vocês podem ver nem da Tiger na verdade ele se aproxima muito da Tiger e grata surpresa cheguei muito inteiro por incrível que pareça cheguei mais inteiro que na Tiger tá mais inteiro que na Tiger pneu aqui Scorpion 3 e 2 ótima estabilidade observem que a moto passou longe bem longe de chegar no seu limite ela tem um poder de inclinação muito grande sistema de freio o Brembo Stilemo de última geração atuante em curvas não tenho o que falar desse sistema de freio total eficiência 4 pistões a suspensão absorveu muito bem os impactos ela de fato muda a configuração quando você troca o modo de condução não é mero enfeite tem uma boa dispação de calor na estrada tá eu fiz um videozinho que vai sair deve ter saído já na cidade aí eu senti um pouquinho de calor sim tá esquenta um pouquinho na cidade excelente proteção aerodinâmica a bolha dela muito eficiente e fácil de ser manuseada com apenas um dedo você abaixa e levanta o radar de ponto cego é um aliado bem interessante o meu irmão por exemplo ele falou ele elogiou bem né quando ele se aproximava da moto ele observava que a luz aqui acendia é o painel dela o painel dela galera como vocês podem observar fácil visualização em qualquer condição os botões muito intuitivos é como fui pra vocês eu tenho ainda 187 de autonomia zerou aqui o trip zerei quando cheguei mas eu ainda eu rodei 113 110 km aproximadamente então você pode colocar aí na faixa de 300 km mais ou menos de autonomia andando normal com essa máquina tá andando normal a moto muito top como um todo somente esse compartimento aqui que realmente não cabe um celular pelo menos o 14 Pro Max não cabe mas o menor cabe sim controle de cruzeiro como vocês viram testado e adaptativo controle de cruzeiro adaptativo funciona perfeitamente ou seja toda a tecnologia empregada nessa moto realmente funciona tem seu ponto forte como uma das big 3 mais tecnológicas do Brasil atualmente motor extremamente elástico moto passe 250 quem tiver disposição para acelerar agora ponto negativo preço 145 mil a moto que vai ser acessível para poucos como falei tem que ter seguro até para você resguardar o valor do seu patrimônio mais completo possível de preferência e a moto que eu gostei demais usabilidade dela vocação é um na cidade embora ela seja muito maleável como eu falei esquenta um pouquinho então eu utilizaria essa moto mais realmente para viajar para me divertir ano que vem deve chegar a aviação 30 litros aí sim mesmo tendo um consumo maior vai atender a expectativa daqueles consumidores que preferem uma moto com a capacidade de litragem de tanque então talvez esse seria um ponto negativo consumo espero que tenham gostado do vídeo quem puder deixe seu like se inscreva no canal tamo junto valeu